Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à minha oficina. Hoje estou com essa caixa ativa, marca Novik, para reparo, e de acordo com a reclamação do cliente, a caixa está fazendo um barulho estranho. Esse barulho começou com um chiado, como se fosse uma falha nos potenciômetros. E aí o cliente, no desespero, pois ia fazer um evento, colocou limpa-contato nos potenciômetros. Durante o evento a caixa funcionou normalmente, após desligar e ligar a caixa novamente, a caixa voltou pior do que estava antes. E agora eu vou efetuar um teste para que a gente possa conhecer a atual situação da caixa, o real problema, e em seguida eu vou analisar a caixa para efetuar o reparo. A princípio o cliente disse que não era necessário nem inserir um sinal de áudio, ao menos um pendrive, que a caixa começava a apresentar o problema. Bastava ligar a caixa e aguardar alguns minutos que o problema ia se agravando. Eu vou ligar a caixa para efetuar o primeiro teste. Bom, e aí está, realmente, o primeiro barulho, um ruído, e agora começou a fazer picos no alto-falante. Opa, não dá nem para mexer no potenciômetro que o barulho se agrava, né? E fica dando picos no alto-falante. Isso pode até acabar ocasionando a queima do alto-falante ou rompimento da corduária. Bom, eu vou abrir a caixa para efetuar a análise e o reparo. Saibam que está por vir seguindo o Instagram do canal, alex.eletrônica, prévias com fotos e vídeos exclusivos aos quais não são publicados aqui. Aqui estou com a caixa ativa completamente aberta e as placas disponíveis para análise. O que vai ser feito agora é a separação dos estágios de amplificação para que eu possa chegar mais rápido ao problema. Primeiro, eu vou desconectar o cabo de inserção de áudio da placa de potência, para que eu possa descobrir se o problema está na placa de potência ou se o problema está em algum periférico de entrada de sinal de áudio antes do estágio de amplificação. Quero aproveitar a oportunidade para responder a dúvida de um inscrito que me fez a seguinte pergunta. Alex, por que alguns componentes e os conectores são colados na caixa ativa? Isso é para fixar os componentes principais e os conectores, para que eles não venham dar mau contato devido à vibração durante o funcionamento da caixa. Isso faz com que o conector fique muito fixo e eles não tenham mau contato de forma alguma. Bom, seguindo aqui com o reparo, podemos ver que o divisor da caixa ativa já foi mexido, pois temos aqui essa alteração, está seguro com abraçadeiras e um pedaço de ferro horrível. Então, provavelmente o outro deu defeito e foi substituído. Só para vocês fazerem uma ideia, eu fui retirar o conector e ao invés dele desencaixar daqui, saiu tudo. Ficou somente os dois pininhos aqui na placa. Aqui está o macho e aqui a fêmea. Está grudado, a cola é muito forte. E eu fiquei com medo de puxar e romper o fio, então decidi retirar tudo. Depois eu encaixo ali novamente. Eu vou tentar retirar os outros, não vou ficar filmando essa partezinha. Quando estiver desconectado, eu mostro aqui o teste, para a gente saber se o problema está na placa amplificadora ou se está antes, nos periféricos de entrada de áudio. Eu tive que retirar a placa divisora de frequências, pois ela é muito grande e ficava aqui na frente. A gente não tinha como saber que cabo era esse. Como ele é um cabo de alimentação, assim como os outros, eu não retirei. Não há necessidade e não há problema algum efetuar o teste na placa de potência com esses cabos conectados. O único que foi retirado foi o cabo de inserção de áudio da placa de potência. Eu vou conectar essa garrinha jacaré aqui na entrada, para que eu possa efetuar o teste em seguida. Na outra ponta eu tenho uma chave de fenda. E agora eu vou ligar a caixa. Ela já está ligada no botão power, mas não está ligada na régua, onde está conectado o cabo de força. Eu vou ligar nesse momento. Liguei. A caixa já está ligada e está completamente silenciosa, mas observe que já temos áudio. A placa de potência está completamente ok. Não está com problema algum. O problema está nos periféricos de entrada de sinal de áudio. Então eu vou ter que verificar essas outras partes aqui, fazendo a mesma forma, separando os estágios. A primeira parte que eu vou separar é a parte onde ficam os potenciômetros, que foi a parte que o cliente colocou o limpa-contato. Já que a placa de potência não há problema algum, então eu vou começar separando essa parte para retirar os potenciômetros da placa e começar as aferições. A placa de potência não é só que a placa de potência não há problema. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever nesse momento. Ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos. Se está curtindo o conteúdo, não se esqueça de deixar o like, compartilhe e aproveite para deixar seu comentário. Todos os potenciômetros são de 10K. Para essa aferição, eu vou usar o multímetro na escala de 1K. Vou ajustar primeiramente o multímetro. E eu já faço uma ideia mais ou menos de como esteja o estado do potenciômetro, já que foi aplicado o limpa-contatos. Bom, vou colocar a ponta de prova. No primeiro potenciômetro, eu vou fechar ele todo. Não tem uma definição de fechado, olha só. Fechei ele por completo e ele apresenta mais de 2 MB. Aí, quando você vem abrindo o potenciômetro, que era para funcionar como abrindo, aí ele fecha novamente. Eu vou girar bem devagar. Olha, ele não tem atuação nenhuma no meio. E quando vai chegando no final, que era para apresentar 10K, ele passa dos 10K e fica oscilando. Então, esse potenciômetro aqui está completamente ruim. Vamos aferir o outro. Também está fechado aqui, está vazando. Vou abrir bem devagar, olha só. Olha as falhas que ocorreram no potenciômetro por conta do limpa-contatos. Olha isso. Esse aqui também está ruim. E vamos agora ao próximo. Eu vou fechar ele todo. Está zerado. Falha. Não atua no meio. E... Olha aí as falhas. Vou mexer bem devagar. Olha aqui. Logo no finalzinho, em vez de ele ficar aqui em 10K, ele passa 20, passa 50, vai lá em 2 MB. E... É isso, né, gente? Infelizmente... Os potenciômetros estragaram completamente. Bom, mas antes de colocar potenciômetros novos, eu vou ligar o aparelho novamente para verificar se o problema é somente o potenciômetro. Como os potenciômetros não estão na placa, o que deveria ocorrer ao ligar o aparelho é o aparelho ficar completamente em silêncio. E isso não está ocorrendo. Eu já fiz um teste, vou mostrar a vocês. Vou ligar o aparelho nesse momento. Liguei. Ouçam com atenção. O problema vai surgindo cada vez pior. Eu desliguei para não ocorrer um rompimento da corduália do alto-falante. E... Agora eu vou ter que verificar, né, o circuito por completo, né? Vou retirar por etapas para verificar onde está mais esse defeito. Após horas de análise desse aparelho, chegam a certa altura do campeonato técnico versus defeito, que o defeito acaba te vencendo porque você já está de cabeça quente e não consegue mais raciocinar. Eu parei, tive que esfriar realmente a cabeça, né? E ao voltar, eu descobri que tinha uma anomalia me atrapalhando a efetuar a análise do aparelho. Todas as aferições tinham sido feitas em relação às tensões de alimentação, mas de vez em quando a tensão daqui sumia e eu achei que fosse mau contato no cabo vindo do secundário para o conector da placa. E ao efetuar a aferição aqui, às vezes tinha tensão e às vezes não tinha mais. Bom, eu vou mostrar a vocês qual foi o motivo, né, a razão de isso estar acontecendo e após eu vou solucionar esse problema, mas não é a solução para o defeito ainda. Vou colocar o multímetro na escala de 60 volts DC, a ponta de prova negativa na carcaça do aparelho, né, no ganho negativo direto. E a ponta de prova positiva, eu vou efetuar as aferições nos pontos devidos. Vou ligar o aparelho. Vou ter que efetuar esse teste bem rápido por conta do barulho que o aparelho faz. Observe que temos menos 21 volts e mais 21 volts, né. Aqui eu tenho menos 11 e aqui 12. Nesse menos 11, praticamente é menos 12, tá. Eu vou desligar a caixa no momento. Opa, por causa do barulho. E agora eu vou desconectar o cabo de inserção de áudio da placa de potência para evitar o barulho. Vou ligar novamente. Podemos notar que o barulho parou, mas eu vou efetuar novamente a ferição de tensão. Observem. Não temos tensão alguma agora, nem negativa e nem positiva. O que me deixou realmente com problema, né, na hora de aferir essa parte do circuito. Toda ela fica assim, sem tensão. Mas eu descobri que não estava sem tensão após retirar a ponta de prova negativa do ganho negativo direto e colocar ela diretamente no ganho negativo direto da placa. Observem bem. Temos ali menos 21 volts. E aqui 21 volts. Aqui, menos 11.86. E aqui 12 volts. Bom, incrivelmente, né, o ganho negativo direto está separado porque eu desconectei o cabo de inserção de áudio. O que significa que essa parte aqui para de ter o ganho negativo direto. Bom, então o que eu vou fazer é colocar um fio diretamente no ganho negativo direto dali, né, para cá, para o resto do circuito. Isso não vai solucionar o defeito, tá? Mas vai garantir que eu possa seguir com a análise. Após ter soldado um fio de aterramento de uma placa a outra, o que eu ia fazer era começar a separar os estágios. Mas como esse conector aqui também traz a alimentação, então eu comecei a verificar qual seria o fio de sinal de áudio e verifiquei que é somente esse aqui. Mas esse ponto aqui está vindo desse potenciômetro, do meio dele. Então não há nada conectado a ele. Então tudo indica que a placa que está defeituosa, fazendo barulho, é a placa de equalização. Bom, eu não perguntei o cliente, mas provavelmente ele deve ter colocado limpa contato aqui também, nos potenciômetros deslizantes, né, o que ocasionou esse problema. Então eu vou ter que retirar essa placa para verificar ela. Você deseja trazer o seu aparelho para reparo? Então se liga na descrição do vídeo, eu deixei um link de localização para que você possa chegar até aqui. Esta é a placa de equalização da caixa ativa. É o último estágio de passagem de áudio antes de chegar à placa da potência. Eu desconectei aqui o cabo de entrada de áudio que passa pela placa de equalização. E vou ligar a caixa nesse momento para efetuar um novo teste. Esse teste irá me mostrar definitivamente aonde está o problema. Se o problema está vindo a partir daqui, né, da parte de equalização, ou se alguma placa de entrada de sinal de áudio. Vou ligar a caixa nesse momento. E aí está o problema, né, aparecendo novamente. Tudo indica que está vindo daqui dessa placa, pois é a única placa que tem ligada na parte de potência. E se eu desconectar aqui, o barulho acaba por completo. Aqui eu pude comprovar a minha desconfiança de que foi aplicado limpa-contatos também nos potenciômetros da equalização, pois há um resíduo esbranquiçado que é deixado pelo limpa-contatos. E provavelmente isso aqui que ocasionou o problema. Aqui é possível observar o esbranquiçamento da placa em alguns pontos, aqui, aqui, principalmente, né, nos pinos de conexão dos potenciômetros, que é por onde escorreu, né, o excesso de limpa-contatos. Também tem aqui, ó, resíduos nas soldas dos capacitores. E eu vou efetuar uma limpeza, né, antes de condenar qualquer circuito integrado desses aqui, apesar de que esse aqui está um tanto apagado. Então, provavelmente, se algum desses estiver com problema, talvez seja esse. Limpei a placa de equalização por completo. Não tem mais resíduos esbranquiçados em nenhum orifício. Retirei completamente, né, e agora eu vou fazer um novo teste. Espero que resolva o problema, mas se não resolver, isso já reduziu bastante, né, aonde procurar pelo problema. E aqui só temos quatro circuitos integrados e três transistores, né, o que diminui bastante a procura, né, pelo defeito. Vou ligar nesse momento. Vou ligar o amplificador para ver se somente isso vai resolver o problema. Bom, como podemos ver, não resolveu o problema, né, há um defeito em algum componente. E agora eu vou efetuar a análise da placa para verificar qual componente está avariado. Aqui eu já comecei a retirar a solda dos potenciômetros, porque eu preciso aferir cada um deles, já que foi aplicado limpa-contatos em todos eles. Eu não ia filmar essa parte, mas eu decidi filmar porque é preciso mostrar o trabalho que nós temos para chegar até a solução do problema. Então, eu vou continuar retirando e vocês vão acompanhando até a próxima etapa, que será a aferição de cada potenciômetro. Continue acompanhando esse reparo no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Deixe seu comentário ou as suas dúvidas, pois as suas dúvidas, ao serem respondidas, poderão esclarecer a dúvida de outras pessoas. Compartilhe para que outros tenham o privilégio do conhecimento. Se você não é um inscrito no canal, se inscreva. Ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Quero aproveitar a oportunidade para responder a dúvida de uns... Potenciômetros fora da placa. Vou efetuar a aferição. Já tenho uma ideia, mais ou menos, de como... Como a placa está sem os potenciômetros, o que deveria acontecer era o aparelho ficar completamente em silêncio. Eu disse deveria, porque eu já efetuei um teste e a caixa continua dando problemas. Mas olhem só, vou ligar a caixa nesse momento. Liguei, ó. Ah. Beleza. Esqueci o cabo desconectado, não vai fazer barulho. Observem. Observem. Observem o som. O que é? O que é? Obrigado.